Um pouquinho sobre os principais bandhas e se no Djalandhara bandha é essencial. Sim, o Djalandhara bandha é a compressão. Às vezes nós confundimos porque para produzir um efeito maior nessa compressão, nós fazemos o oposto antes, levamos a uma distensão e depois fazemos a compressão e aí o efeito é maior. Mas o bandha é o peixe, é a compressão. Então o que nós fazemos nos bandhas é mais ou menos o mesmo trabalho que nós faríamos. Imaginem você tomando banho, sabonete molhado e aí você aperta o sabonete aqui, ele pula para cima, aí você aperta aqui, ele pula para cima e você aperta aqui, ele pula para cima. Então o que nós estamos fazendo? A energia da Kundalini, você comprime aqui, comprime depois e comprime aqui mais uma vez. A isto se chama tribandha ou bandha traia. É o bandha triplice. Esse bandha traia existe em mula bandha, cana bandha, calandhara bandha. Não só esses, existem outros. Então nós também podemos complementar, embora estes sejam os que se trabalham normalmente juntos, também pode fazer separado. Mas normalmente estes três são trabalhados juntos, principalmente nos respiratórios. Mas depois deste, nós ainda temos mais um, que é o diva bandha. A gente dá mais uma empurradinha quando você comprime com a língua sobre o palato mole, o céu da boca lá atrás. Então você vai empurrando a energia para cima, para que ela chegue, no mínimo, até o Agnya Chakra. Era isso só? Sim, mas isso aí nós não gostamos muito de abordar, porque você fala saúde e o ouvinte, por preconceito, ele escuta doença. Então, durante alguns anos, quando eu era mais novo, isso sempre me aborreceu muito. Eu não sabia que solução dar, porque eu dizia que tais técnicas produzem vitalidade, produzem saúde. Isso é bom para, por exemplo, é bom para o estômago, é bom para a digestão. E a pessoa dizia, ah, e o que eu devo fazer para a aprazia? O que eu devo fazer para a minha úlcera? Eu disse, não, estou falando saúde, você está ouvindo doença. Nós não falamos de doença, não é a nossa intenção fazer terapia. Então, eles têm uma porção de outros efeitos que são corporais. Alguns têm reflexos sobre a saúde, outros têm reflexos simplesmente sobre a mentalidade. Mas eu preferia não tocar nesse assunto. Porque dali, para escorregar para uma interpretação utilitária dos benefícios, é fácil, fácil, fácil. Quando nós falamos em benefícios, nós não gostamos de abordar essa ótica de prática pelo benefício, para o benefício. Algumas pessoas dizem, sim, mas a evolução interior é benefício. Despertamento de chakra é benefício. A evolução de estresse é benefício. Eu me refiro àqueles benefícios estereotipados, terapêuticos. Aquela coisa, ou então os bobinhos, que também acontecem, mas que nós devemos interpretar como mera consequência. Efeito colateral, não como objetivo da prática. Os efeitos bobinhos são aqueles estéticos, tirar uma celulitezinha, tirar uma adiposidadezinha, tirar um colotezinho. Quer dizer, isso não é que não aconteça. Se acontecer, acontece, mas nós não podemos agarrar uma filosofia nobilíssima, ancestral e usar para isso. Nós podemos usar para a sua finalidade, que é a nossa evolução pessoal, e observar que aconteceram esses efeitos colaterais. E dizer que, bom, ainda bem que aconteceram esses efeitos. O que não dá é para uma pessoa ir praticar uma filosofia em busca de benefícios. Aí é que fica ruim. E isso não acontece com nenhuma filosofia. Só acontece com a nossa. E isso é preconceito. É uma visão distorcida. Porque se eu disser que eu ensino filosofia socrática, ninguém vai me perguntar para que serve, quais são os benefícios. E quem perguntasse isso, estaria, obviamente, desequilibrado. Como é que você quer benefícios? Filosofia, como a arte, é uma coisa que não tem benefícios. É uma coisa que não serve para nada. Para que serve arte? Para que serve filosofia? Para nada. Para nada. Você exerce aquilo se estiver tão forte dentro de você que não caiba lá dentro. Então, aquilo extravasa, extrapola. E quando você vê, você está pintando um quadro, esculpindo alguma coisa. Ou você está fazendo filosofia. Mas não pode ser assim. Eu vou fazer arte para ganhar dinheiro. Ou para ficar famoso. Você tem que fazer o que está em você. Aquilo está fervilhando nas suas veias. Filosofia é da mesma forma. E é por isso que eu evito falar. Vocês já devem ter observado que eu também nunca disse que tal chakra tem tal cor. Tal ou qual cor. Mas, mesmo assim, vários de vocês escorregam na curiosidade ou no estereótipo. E, quando fazem trabalhos, apresentam lá tal chakra, tem tal cor, tem tal isso, tem tal aquilo. Mas, se você for olhar no tratado, que é o nosso WADEMECON, não está lá. Será que não está porque o Deiroso não sabia? Ou será que não está porque não é para estar? Então, sobre cores, a observação que eu sempre faço é a seguinte. Você, enfim, a pessoa que treinou a visão das energias é uma visão mais sutil. Se você treina, treina através do trataca. Também pode usar outras técnicas, vai. Para naiamas, uma série de coisas. Mas a base é o trataca. Você treinando bastante, bastante, bastante e tendo foco nisso, você começa a perceber primeiro mais nuances nas cores normais. Depois, você começa a perceber a energia. Pelo amor de Deus, não tem nada de místico nisso. Eu estou falando de energia física. Eu preciso fazer esse parênteses. Porque, um dia, eu estava com a Jaya na rua, nas carteiras, e um senhor começou a conversar, um senhor até com uma boa cultura. Conversamos bastante sobre cães e, inevitavelmente, veio à tona o nome do grande treinador de cães, que é o César Milã. E aí, esse senhor disse, não, o César Milã eu não gosto, não. Ele é muito místico. E eu disse, místico? Ele é um treinador de cães. Nem treinador, ele é um educador de cães. É, mas ele fala muito de energia. Então, o fato do educador de cães falar energia para aquele senhor, aquilo era místico. E aí, eu começo a perceber por que, às vezes, algumas pessoas acham que o nosso trabalho é místico. Não tem misticismo nenhum. Mas, certas palavras, se, na cabeça dessas pessoas, essas palavras têm uma conotação, obviamente, diferente daquela que tem para nós. Fechado o parêntese. Os parênteses. Então, a questão de ver a energia não é espiritual, não é sobrenatural e não é místico. Você está apenas vendo o que existe ali, que é a energia física. O que acontece é que muitas coisas que são físicas, você não enxerga, a menos que treine para isso. Um exemplo de uma coisa que você não enxerga e é físico, é a eletricidade. Você não vê a eletricidade, você vê o resultado dela. Por exemplo, se você acende uma lâmpada, eu estou vendo a eletricidade. Não, você está vendo o efeito dela na lâmpada. Mas, se ela for direcionada para o funcionamento de um motor elétrico, já é outra consequência, é outro resultado. A eletricidade em si, você não vê. O magnetismo físico, o magnetismo do imã, você não vê. Mas, ele está lá. Então, há coisas que são físicas, não tem misticismo, mas que as pessoas, às vezes, escorregam nisso e têm essa tendência. Eu acho que vocês estão com frio. Tem gente protegendo os pés. Quem é que controla a temperatura? Porque eu estou aqui vestido de meia e sapato, me movendo, mas vocês estão quietinhos, sentados. Então, quando você treina, você começa a ver essas energias. Muito bem, todos nós sabemos que os nossos corpos têm um comprimento de onda em torno de nós, que é o nosso espaço vital. Normalmente, a distância, a aura física tem a distância de um braço, que, ao mesmo tempo, é o seu espaço vital. Quando alguém invade o seu espaço vital, ou seja, você está conversando com alguém e ela avança e chega mais perto do que isto, normalmente incomoda. Se é uma pessoa estranha, a sua tendência é dar um passo atrás. Se é uma pessoa querida, é dar um passo à frente. Mas, mesmo assim, mesmo no caso de uma relação afetiva, aquela pessoa, conscientemente, você quer que ela chegue mais perto. Mas o instinto animal quer que ela não fique muito perto muito tempo, que ela chegue perto, dê o abraço, dê o beijinho, faça o carinho e depois volte à distância segura, para que o seu território animal esteja garantido, esteja protegido. E esse espaço é formado por uma energia nossa corporal, uma energia biológica, energia física. E é a energia. Logo, quando você, mesmo com a visão treinada para enxergar essas energias, quando você olha, eu vou olhar a energia aqui do chakra desta moça. Quando eu olho, eu olho através da minha redoma. Então, se eu disser, é verde. Aí o Rentinski olha e diz, ó, mestre, não, é azul. Aí a Cecília olha e diz, esses dois aí são mesmo daltônicos, não vem que isso é cor da rosa. Porque cada um vai ver ou uma cor diferente, ou uma nuance diferente da mesma cor. Um grande exemplo disso é o verde. Alguém diz, ah, eu estou olhando ali, esse chakra é verde. Eu estou vendo azul. Não, mas é verde piscina. Eu estou vendo azul piscina. Às vezes é só a maneira da pessoa se expressar, é a interpretação, são as palavras. Esses são alguns motivos pelos quais nós não usamos as descrições tradicionais que incluem cores. Porque essas cores, quando você for olhar, se você treinar para isso e tiver a sensitividade necessária, você não vai ver exatamente o que o outro viu. Pronto, outro assunto. Na verdade, ainda há uma dúvida em relação ao assunto anterior. Então, o propósito principal do Banda Traia é fazer a energia ínea acender pelo vertebral. Exatamente. Mesmo que você esteja com a cabeça baixa. É, porque aqui você fez a compressão, na suposição de que a energia já chegou aqui. Então, a Kundalini ainda não se moveu, mas os vapores já. Você já está enviando. Porque você fez para Nayama, você bombeou comburente. A Kundalini é uma energia ígnea. Quando você bombeia comburente, você acelera as queimas. Por isso, na nossa prática, uma das consequências é que a pessoa costuma perder peso. E muitos alunos dizem, mas como é que eu perdi peso? Eu não fiz nenhuma prática aeróbica. Eu não transpirei. Eu não cansei. Como é que eu perdi peso? Você bombeou oxigênio. O oxigênio acelera as queimas. Então, são as queimas daqueles elementos que você ingeriu de uma alimentação específica do nosso trabalho. Por isso, não dá para praticar as nossas técnicas com alimentação outsider. E também não dá para usar uma outra alimentação que seja de outra coisa. A alimentação que foi especificada nos textos antigos e que é praticada há centenas de anos é aquela que foi chamada de lactovegetariana. Se a pessoa fizer a lacto-ovo vegetariana, ainda vai bem. Ou se ela fizer a vegetariana pura, hoje apelidada de vegan, também vai bem. Mas não pode sair dessa faixa aqui, desses três. E os laticínios que fazem parte do lacto-vegetarianismo são poucos. É muito pouca coisa que deve ser ingerida. E precisa, por causa dessas queimas que nós vamos acelerar. Você tem que ter material para queimar. E são as gorduras. As gorduras que você ingere nessa alimentação. Não são gorduras excessivas, mas tem que ter alguma coisa. E quando você faz os pranayamas específicos, entre as outras técnicas todas, mas principalmente os pranayamas, você acelera as queimas, acelera o fogo lá da Kundalini. E se o processo aqui, tanto as nadis quanto os nós, os grandes ainda estiverem encerrados, estiverem fechados, a energia em si não vai fluir, não vai subir. Isso é um processo longo, é um processo que tem que se fazer com muita responsabilidade. Mas os vaporezinhos da Kundalini já vão subindo. E esses vaporezinhos vão fazer um trabalho de erosão, abrindo o caminho aos poucos, para quando o fogaréu subir, você não tem nenhum problema. Então, a suposição é que quando chegou aqui, você fez um, dois. Quando chegou aqui, a energia já estava nessa altura. Então, mais uma, que é para subir. E aquela coisa de fazer assim? Algumas escolas usam, outras não usam. Eu vou comparar com um asana, que você vai entender o efeito. Quando nós fazemos o budjangasana, tradicionalmente, ele começa de uma descontração, de um shavasana frontal. E daqui, você passa para aqui. Então, você fez um trabalho de 90 graus. Mas isso nós não fazemos, a não ser de vez em quando. Mas, normalmente, para chegar ali, nós saímos deste asana, que tem zero de abertura entre o tronco e as pernas. Aqui tem quanto? Aqui nós temos 180. Mas você já está na posição. Então, quanto você fez? Você fez 90. E aqui? Aqui tinha zero. Zero grau. Quando você sai daqui, estende, vai para os 180, ultrapassa os 180, e chega lá, você, na verdade, fez, neste caso, você fez 270 graus. Então, embora o asana seja o mesmo, mas o fato de você, primeiro, estar em yogasana, kormasana, ramsasana, e depois expandir, produzir um efeito completamente diferente. Então, o Jalandharabandha, quando você distende, depois comprime, produz um efeito semelhante a este aqui. E há uma forma de você comprovar também esse tipo de efeito, que nada como experiência feita, não exercício feito, é experiência prática. Faça assim, olha. Serre os dentes e eleve o queixo. Pronto. Você sentiu uma determinada distensão. Agora, faça a mesma coisa com os dentes entreabertos. E quando chegar lá em cima, feche a boca. Serre os dentes. É completamente diferente. Então, são essas filigranas que podem intensificar o efeito do Jalandharabandha ou do Budhyangasana. O Jalandharabandha, o Jalandharabandha, então, precisa efetivamente comprimir, fisicamente... Ele é a compressão. Inclusive, ele foi muito usado também durante as longas retenções, os longos cúmbracas e os longos chúnecas. Portanto, ele pode ser feito tanto em cúmbraca quanto em chúneca. E é usado, nesse caso, as pessoas ficavam muito, muito, muito tempo com a respiração retida. E isso ajuda. ou fisicamente, ou pelo menos psicologicamente. Vou segurar. Quanto tempo uma pessoa pode reter o ar sem lesionar o cérebro? Com o ar, vai. que seja. Não faz muita diferença porque depois de algum tempo... Pois é. Você sabe aquela velha história, a teoria é quando tudo se explica e nada funciona. E a prática é quando tudo funciona e nada se explica. Se você conversar com qualquer pessoa que tenha estudado as artes, as ciências do corpo, anatomia, fisiologia, cinesiologia ou medicina, fisioterapia, qualquer um desses que tenha estudado bastante, tenha convicção de que quatro minutos... Se você, por exemplo, sofreu um afogamento e ficou quatro minutos sem respirar, vai ter lesão cerebral. Não digo que não seja, mas o problema é dizer que é impossível ultrapassar esse limite. E vocês, por favor, procurem na internet uma menina sobrenome Maia e o prenome eu não me lembro é Carla? Carol. É uma brasileira que é detentora do... do recorde, obrigado, querida, do recorde mundial de mergulho em apneia. E esse mergulho, aliás, esse mergulho não, esse tempo, ela conseguiu em piscina com o corpo parado. E lá na internet consta que ela ficou 23 minutos e qualquer coisa, acho que é vírgula 2. 23 minutos. Esta semana, se não me engano, no Geographic, National Geographic, apareceu um outro cidadão lá, um garotão, que foi apresentado como sendo o recorde mundial com 20 minutos. Desculpe, a brasileira faz 23. Isso é aquelas coisas de não quererem reconhecer que lá na América Maior nós temos marcas que são muito mais relevantes. E essa menina foi aluna nossa. Aprendeu as técnicas de Pranayama, de Kumbhaka, de Shunyaka, treinou com os Joris lá em Florianópolis. isso foi só um adendozinho para, por exemplo, se alguém estiver preocupado com retenção excessiva, bom, esta menina devia ter, e o outro que ficou com 20 minutos agora, eles já deviam ter o cérebro derretido, já devia estar tudo queimadinho. Mas por que que não tem? Porque foi um trabalho progressivo. E eles não pararam um determinado dia e disseram, vou fazer 20 minutos. eles foram treinando, esse treinamento levou anos e foi metódico, foi sistemático, foi gradual. E aí, realmente, a pessoa consegue chegar num patamar quase sobre-humano. Vamos para outro assunto? com o microfone, pode. Só para tirar uma dúvida, na prova da federação, alguns falaram, algumas pessoas citaram que deveria fazer de cima para baixo, de Alandahara para o Mula Bandha. E outros disseram que não, tem que ser de baixo para cima. Os que disseram que é de cima para baixo não fizeram práticas de Swastitya Yoga. Nunca praticaram Conde Rose, nunca leram os livros. Sim. Mesmo no... Porque essa explicação que eu dei aqui do sabonete, eu dou essa explicação há 40 anos. Pois é. Muita gente aqui já me ouviu falar. O iniciante não sente nada. Ele diz a imaginação, isso aí não senti nada, não acontece nada. Ou seja, algumas coisas que o iniciante, a gente não dá para o iniciante porque o iniciante fazendo, ele pensa que é imaginação. Então, nós deixamos que ele evolua um pouco mais. Quando ele adquire mais desenvolvimento, mais sensibilidade, aí você diz experimente tal mudra, veja lá o que acontece. Aí ele diz que interessante, eu pus as mãos nessa ou naquela posição e senti realmente alguma coisa. Então, não há enrolação. Realmente aquilo ali funciona. Ou um respiratório, ou um bandra, ou um mantra. O iniciante não sente nada. Você pode dar as coisas mais avançadas, mais... que o pessoal de outras linhas tem muito medo, não acontece absolutamente nada porque a pessoa está toda encarquilhada. Pode ser jovem, não importa. O cara tem 18 anos, está todo anquilosado lá por dentro, está tudo duro. Então, precisa ir soltando, precisa ir limpando, desesclerosando. Aí sim, aí começa a perceber, começa a sentir o efeito das técnicas. Eu acho que talvez tenha gerado essa dúvida porque na prática básica tem a descrição de cima para baixo. Ah, pode ser que seja isso. E no tratado também, no tratado. Eu vou dar uma olhada para ver direitinho isso. Mas, de qualquer forma, pode ensinar de cima para baixo para qualquer nível. De cima para baixo, não. De baixo para cima. Eu até vou olhar, já que você me deu essa dica, eu vou olhar no texto, talvez tenha que mexer para não fazer confusão. Porque, às vezes, quando você, para você é muito claro, você expõe, ensina aquilo e para uma pessoa que nunca viu, ela tem outra, outra percepção. Então, eu vou olhar esse texto e se for o caso, por razões didáticas, eu vou alterar se for necessário. André? Não. Não, não. Me pareceu que você ia fazer um movimento assim. A sua voz é diferente. Outro assunto interessante. sobre o qual nós ainda tenhamos alguma dúvida. A inspiração e a expiração. Nós enchemos os pulmões de ar. Primeiro, parte baixa, que é onde nós temos o maior espaço. Então, a respiração abdominal preenche os pulmões na parte baixa, depois, na parte média, dilatando para os lados as costelas e depois a parte alta. Tudo isso numa inspiração só. Sem soquinho, né? Faz uma inspiração só. Você vai inspirando num movimento só. e depois para expirar. E depois, para expirar? Solta embaixo, no meio e em cima? Ou solta em cima, no meio e embaixo? Essa dúvida é causada porque alguns livros dizem para soltar embaixo, no meio e em cima. Mas como é que consta no nosso trabalho, nos nossos textos, nas nossas aulas? você encheu embaixo, no meio e em cima. Solta em cima, no meio e embaixo. E por que isso? Porque os pulmões tem um formato mais ou menos assim. E a parte de baixo é onde nós conseguimos guardar a maior quantidade. e a parte de cima que os pulmões tem um formato meio piramidal, olhando assim, meio triangular, é onde nós temos menos espaço. Então, não faz sentido que você dispense o ar que está aqui antes. Você encheu embaixo, no meio, em cima. esta parte aqui ainda tem muitos espaçosinhos para absorção. Então, você solta o ar lá de cima, depois no meio, depois de baixo. Para você fazer uma comparação, imagine uma uma garrafa. Você enche a garrafa de cima para baixo. Esvazia primeiro da parte de cima, depois o meio, depois sai o líquido que estiver embaixo. Aqui, nós temos muito mais alvéolos para ficar absorvendo o oxigênio e muito mais nervos sensitivos para absorver o prana. Então, nós normalmente não recomendamos a leitura de livros de outras linhas, porque dá essa confusão. Cada linha tem uma lógica. Mas tem alguns livros que nós temos que recomendar. Por exemplo, os livros do Sivananda Sivananda é de outra linha, mas o cara é muito bom e ele é um autor histórico, ele é um autor clássico, ele pode ser citado numa tese ou num debate. Então, é importante que você tenha essa fundamentação dos livros do Sivananda. Então, temos que ler. Ah, mas é Ratha Yoga. Não importa. É do Sivananda? Temos que ler. É Rádia Yoga, mas é do Vivekananda? Temos que ler. E, às vezes, pode ocorrer uma dificuldade dessas, uma dúvida. Se houver, nós logo, logo corrigimos. Antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu dar uma dica, senão eu vou esquecer. Como o ápice do pulmão faz assim, aqui tem menos ventilação. e é comum que surjam problemas nas pessoas ou menos saudáveis ou mais velhas ou mais sedentárias que alguns bacilos, alguns probleminhas se alogem ali porque tem menos ventilação. Então, uma técnica interessante é depois que você já está com a respiração completa, fazer um Udjana Bandha. dar uma comprimidazinha só para dar um soco, jogar o ar lá para cima para dar uma ventilada. Mas isso é de vez em quando. Não é obrigatório, não é uma rotina, mas é uma coisa que você pode fazer de vez em quando. Às vezes, eu tenho a impressão quando ouço, né, a orientação de como realizar o respiratório, de que a gente expande primeiro para baixo, depois para os lados e depois para cima. É como se fosse assim, realmente, em todas as direções possíveis. É nesse sentido também? É nesse sentido, mas isso é para o iniciante. Então, o iniciante, ele não tem controle dos diversos músculos. Então, nós ensinamos primeiro a inspirar expandindo o abdômen. Respiração abdominal, expirar contraindo. Depois, ele faz aquele exercício aqui assim, coloca as mãos apoiadas aqui, flexiona, observa e tem que ficar olhando. A distância que ele tem aqui com os pulmões vazios. E aí, inspira. Não mexe aqui mais, nem aqui. E aí, ele observa que houve uma expansão. Não pode fazer assim. Isso é roubar. tem que ficar fixo aqui do lado. Depois, aquela que todo mundo já está habituado a fazer, porque era a respiração que se usava antigamente no exército, na educação física, que é o barrigo para dentro, peito para fora. É bonito, mas que não funciona. o grande problema é que o ser humano sempre se espelhou nos carnívoros. E os carnívoros têm um peito bem expandido, não todos, mas muitos deles, muitas raças de cães, por exemplo, a própria jaya, um peito muito expandido e aquela barriguinha bem retraída. Acontece que o carnívoro tem um intestino piquititico. Por isso, ele não tem espaço aqui, não tem intestino quase, é bem pouco, mas nós não somos carnívoros, o nosso intestino é intestino de herbívoro, é um intestino enorme, dá um monte de voltas aqui dentro. Não adianta você não querer ter barriguinha, porque é da nossa espécie. E eu me choquei muito quando fiz o curso lá no, há mais de 30 anos, quando eu fiz o curso no Yogendra, lá na Índia, porque o professor disse, existem três tipos de abdômen dos quais um é saudável e dois são doentes. Um é quando o abdômen é mole, é flácido. Isso não está bom. It's not correct. O outro é quando o abdômen parece uma bola de futebol. Está duro. Não pode. E o terceiro é quando o abdômen tem tônus. Você põe a mão, sente que tem músculo ali, que esse músculo é bom, mas não é duro. Mas, na nossa visão estética hoje, em treinamento, em atletismo, enfim, de esportes em geral, quanto mais duro, melhor. É diferente a visão. É uma questão de visão biológica, de uma técnica, uma filosofia que tem 5 mil anos, e a visão contemporânea, passageira, modinha, do século 20 e 21, que é uma coisa bem moderna. Então, nós temos o abdômen maior que os carnívoros. Isso é normal. Então, ao fazer a respiração, aquela respiração de barriga para dentro, peito para fora, aquilo já era. Aquilo era até meados do século 20, era sagrado. De meados do século 20 para frente, era questionável. Hoje, todo mundo sabe que isso não presta, que é preciso fazer uma respiração que expanda mais. Agora, o que nós vimos? Vimos o treinamento para iniciante. Abdominal, depois intercostal, depois alta, separadas. Agora, vamos juntar as três. Então, você faz a respiração completa, da maneira como eu havia dito antes. Inspira embaixo, no meio e em cima. Solta em cima, no meio e embaixo. Mas isso ainda é para mais ou menos iniciante. Quer dizer, ainda ele tem que se preocupar, ou eu danço com a moça ou eu converso com ela. Se eu fizer tudo ao mesmo tempo, eu me atrapalho. Quando a coisa já está mais dominada, você vai fazer isso aqui da mesma forma como sopraria um balão de ar. Quando você sopra o balão, imagina que aqui você tem o balão. Como é que ele faz? Primeiro ele faz assim, depois assim. Não, ele se expande para todas as direções. Para baixo, para cima, para frente, para trás, para direita e para esquerda. tudo ao mesmo tempo. Aí a respiração fica assim, respirando e agora inspirando. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Mas não adianta querer ensinar isso para o aluno novo que ele vai se embananar. São vários grupos musculares que ele nunca usou na vida. Com esse treinamento separando os grupos musculares, ele chega ao ponto de utilizar músculos que são considerados involuntários. Por exemplo, quando se faz o nauli. Nauli é um massageamento que você produz com o movimento ondulatório dos grandes retos abdominais. E isso massageia os órgãos lá dentro. Mas uma pessoa normalmente diz, mas como é que se faz isso? Treinando? Mas qual é o truque? Não tem truque. você tem que treinar, tem que querer, tem que olhar o outro fazendo, olhar o seu próprio abdômen de cima para baixo e também no espelho. E aí você descobre como se faz. E é assim, como é que você usa este músculo para flexionar o braço? Você faz assim. Qual o truque? Nada, eu só quis. Então, é a mesma coisa. Na hora de fazer o nauli, você só quis. Agora, tem um truquezinho para ajudar o iniciante, mas só serve para iniciante. Nauli. A posição é essa. Então, imagine, eu não sei se quando vocês estudaram, quando fizeram primário, nas aulas de desenho, se existia um compasso de madeira enorme que tinha um giz numa extremidade e um prego na outra. Imagine essa ferramenta aqui. Nesta extremidade tem lá o preguinho com o qual o professor fixa aqui o compasso e na outra extremidade tem um pedacinho de giz. Pois bem, esta parte são as pernas e esta outra o tronco. E os braços? Os braços são uma mola que você colocou aqui. quando você faz o dhyana bandha para executar o nauli, você puxou o abdômen bem lá para dentro. Então, aqui nós vamos amarrar um cordãozinho que vai representar o abdômen e especialmente o grande reto abdominal. Quando esta mola é acionada, ela faz o quê? Aumenta os graus deste ângulo. Aumentou, né? A mola são os braços. Os braços pressionam contra as coxas. E ao fazer isso, o que acontece com o grande reto abdominal que é esta cordinha? Estica para frente. É quando você consegue o nauli estático. O madhyama nauli tamas. Tamas nauli ou nauli estático. Madhyama, o central. Depois que você conseguiu esse primeiro passo, esse primeiro passo, isso não requer muito treinamento, mas precisa ter uma certa disciplina. Conseguiu isolar o grande reto aqui, você fica todo satisfeito, né? Uau! Consegui isolar no centro. E agora? Agora tire uma das mãos, depois tire a outra. E aí ele, o grande reto abdominal, vai para o lado em que estiver havendo acionamento da mola. Aqui é o braço. Olha que legal! Vai mesmo! Tá, então agora vamos fazer junto. Vamos fazer coordenado. Expira. O dhyana bandha. Nauli. Ficou no meio. Então agora, esquerda, direita, meio e o outro lado. Só aqui. Centro, o outro lado. E aí você faz aquele movimento. Quando você começa a fazer isso, alguns desses músculos não são os músculos voluntários, outros sim. A partir daí, e com a ajuda dos pranayamas, você começa a usar outros músculos, pelo corpo afora, músculos inclusive internos, músculos dos próprios órgãos internos, que são de musculatura lisa. É uma musculatura que não é, na teoria, não é controlável pelo consciente, sim pelo neurovegetativo. Mas então, como é que vocês controlam isso? Como é que vocês usam esses músculos se, teoricamente, eles não podem ser controlados pelo consciente? em parte, a coisa começa no naule, em parte, é reforçada pelos pranayamas e outras técnicas. A mente, obviamente, é muito importante nesse processo. Onde é que entram os pranayamas? Lá, no outro assunto que nós falamos antes, os pranayamas entram bombeando o comburente. E aqui? Também é comburente? Não, aqui é outra história. É que a respiração, em todo o reino animal, a respiração é do neurovegetativo. Você não vê um cavalo, um cão, um elefante dizendo, vou parar de respirar. Agora eu vou respirar rápido porque eu quero. Você vê cachorro respirando rápido, mas não foi assim, olha, agora eu vou respirar rápido. Ou, mesmo, controlando, agora eu vou respirar com estes músculos, agora com estes músculos, com estes. Isso foi uma coisa que o ser humano desenvolveu. A respiração, na natureza, é do neurovegetativo, ou seja, é do inconsciente. Aí você senta numa sala de práticas da nossa filosofia e aí você aprende a primeiro mudar os músculos, usar estes, usar aqueles. Depois você aprende a fazer uma respiração com um ritmo diferente. depois você aprende a reter quando quiser e acelerar quando quiser. Então, o que você está fazendo? Nós temos uma linha tênue, uma linhazinha muito tênue aqui entre o consciente, eu vou até colocar no tamanho mais adequado, se bem que a proporção ainda não é essa. para aproximar um pouquinho, eu vou colocar aqui uma caixa em volta de cada um. passou por cima do i. Ainda não é essa a proporção, é que não cabe no quadro negro. o inconsciente, mesmo o inconsciente individual, não estou falando do coletivo, o inconsciente individual é imensamente maior que o consciente. O consciente é aquela caquinha das coisas que a gente decide fazer ou que a gente sabe ou acha que sabe. Bom, e temos aqui, eu vou botar em outra cor, vou botar um verdinho, eu não sei se na tela do seu computador vai dar para perceber, então eu vou fazer um pouco, além de ser com giz verde, eu vou fazer um pouco ondulado aqui. Pronto, isso aqui é a película extremamente delicada que separa um do outro. Quando você conscientemente exerce controle sobre uma função inconsciente, você abre a passagem e começa a ter noção e até controle sobre o inconsciente e você tem acesso ao manancial que está lá no inconsciente e isso você consegue com o treinamento da respiração, quando você interfere em uma coisa que pela natureza seria automática. Para os outros animais todos, a respiração pertence ao neurovegetativo. O ser humano consegue fazer consciente ou não. Quando você respira normalmente, é uma respiração que você nem nota que está respirando, o neurovegetativo está respirando para você. Quando você decide parar ou acelerar ou mudar o ritmo respiratório, você usou o consciente. Isso todo mundo faz, não precisa praticar a nossa técnica. Mas quando você exerce isso como exercício, como treinamento metódico e dentro de um contexto com outras técnicas, aí você rompe essa divisão. Começa a perceber tudo o que está se passando lá no seu inconsciente e ao mesmo tempo começa a ter domínio de musculatura lisa. não é de uma hora para outra. Isso leva tempo. Mas também não é tanto tempo assim. O treinamento, por exemplo, de um bailarino, se você exercesse aquele treinamento, aquele investimento de tempo num treinamento desses, daria o mesmo resultado, daria o resultado que nós queremos aqui. O problema é que quando você faz um treinamento de balé clássico ou de piano ou de karatê, todo mundo diz que essa pessoa que está investindo tanto tempo todos os dias há tantos anos é muito disciplinada. Que coisa mais linda ver uma coisa dessas, né? E quando se trata de yoga, cuidado, você vai ficar maluco. Isso faz mal você é fanático, hein? Isso deve ser uma seita. Então, as pessoas acabam praticando menos pelas pressões que recebem de uma cultura que não sabe o que é isso, que não entende o que é isso. E o nosso pessoal, os que praticam bastante, nenhum deles ficou maluquinho. Nenhum deles ficou doente. Nenhum deles morreu. Então, o que nós vemos é que este método que nós usamos, que é fundamentado no yoga pré-clássico, funciona e não oferece riscos. Aliás, se oferecesse riscos, o primeiro que teria ido embora teria sido eu. que ainda na juventude eu teria morrido, pegado fogo, enlouquecido, suicidado, qualquer coisa dessas que as pessoas dizem que acontece. E, obviamente, não acontece. Não aconteceu comigo. A escola, por ser muito eficiente, o sistema nosso, por ser muito eficiente, cresceu. Os concorrentes olharam e ficaram com medo. Nós estávamos crescendo muito. Então, era preciso impedir esse crescimento. Opuseram resistência, atacaram, perseguiram, não adiantou nada, o sistema era muito bom, continuou crescendo, hoje, realmente, está de uma dimensão que, até a mim, impressiona bastante. E isso é uma coisa que, historicamente, nós só vamos ter noção daqui a uns 200 anos. ou seja, não vamos ser nós, vão ser os nossos tataranetos, quando eles olharem para trás, vão dizer, mas o que aconteceu ali? Como era possível, com tantas ofertas, de tantos métodos, tantas coisas, inclusive, vindas da Índia, vindas da China, do Tibete, daqui, dali, como é possível que esse método tenha crescido tanto? E eu vou dizer para você por que que cresceu tanto, apesar da tentativa, do boicote, da perseguição das outras linhas? É porque é bom demais. Na nossa linha, ninguém nunca teve um acidente, nem físico e nem psíquico. Então, isso vai correndo de boca em boca, um vai contando para o outro. Quando chega alguém e diz, oh, vocês fazem essa técnica, cuidado, isso é muito perigoso. O nosso aluno diz, que perigoso. Como assim perigoso? Perigoso nada, eu faço isso há um montão de tempo, um ano, dois anos, cinco anos. Temos alunos que estão aqui há dez anos e temos outros que passaram até para outra geração. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu fui convidado a participar da mudança do nosso secretário da Casa Civil, lá no Palácio do Governo. E quem me convidou foi a nossa querida Alana, que vocês conhecem, aluna do Flávio, de muito, de longa data. E os dois filhos dela, que nós conhecemos, pequenininhos, eles eram desse tamaninho, hoje já estão grandões, lindos, e praticando. Que a mamãe mostrou para eles que era uma coisa boa. Nós temos casos de pais que trazem os filhos, porque viram que a coisa é boa, é segura, é séria, e temos o contrário, temos filhos que trouxeram os pais. E temos casos de duas gerações e casos de três gerações. Hoje, nós já temos pessoas a quem nós demos classes na década de 60 e de 70, que depois trouxeram seus filhos adolescentes, que depois se casaram e tiveram filhos, e trouxeram seus filhos. Então, três gerações nos seguindo, praticando o sistema que nós propomos. Isso é o maior elogio que nós podemos ter. Não só ensinar a uma pessoa, quando jovem, mas ainda passar para os seus filhos jovens e para os seus netos jovens. E está todo mundo aí feliz, saudável. E pela quantidade de escolas e pela quantidade de alunos em cada escola, nós estatisticamente teríamos que ter tido algum acidente. Não tivemos nunca coisa alguma, nem físico, nem psíquico. Então, o método realmente é extraordinário. Outro assunto. Ainda temos uns minutinhos. Eu preciso esclarecer que aquele latido não foi o André. Não foi o Mafra. Nem a Jaya, porque a Jaya não late. Mestre, eu queria saber um pouco mais sobre a Kundalini. A própria definição dela como energia física de natureza neurológica. Eu queria entender um pouco melhor essa natureza neurológica. É o seguinte. A definição, ela começa dizendo a Kundalini, atenção para a pronúncia, quem diz o Kundalini já pecou no gênero, porque disse o. Então, é masculino. Kundalini. Não sei onde ele escutou isso. Deve ter sido em Nova Iorque, porque na Índia não se diz assim. A menos quem sabe se o indiano quiser falar assim para agradar o turista. Eu nunca vi, mas também não digo que não possa acontecer. quantas vezes você está falando certo e aí a sua ajudante de limpeza em casa diz uma palavra e você fica até constrangido de corrigir a pessoa. E você deixa passar. quem sabe até você diz alguma coisa parecida com aquilo e na Índia pode ser que aconteça, né, de chegar alguém dizendo eu quero saber alguma coisa sobre o Kundalini e o indiano, bom, ele está com uma nota de 100 dólares na mão, eu vou dizer o Kundalini também para agradar. Mas, no correto, e o que eu sempre escutei e também o que eu estudei no sânscrito, nas minhas aulinhas de língua sânscrita, é A Kundalini. No sânscrito nós não precisamos desse A ou desse O. No inglês nós temos um artigo que é neutro e no sânscrito nós não temos artigo algum. ao dizer Kundalini nós já sabemos como este I é longo, tem dois Is e nós já sabemos que é feminino. Mas, lembrando sempre, a tônica não está aqui, a tônica está na primeira. Então, isso é uma experiência fonética que no português nós não temos e na maior parte das línguas ocidentais nós tampouco temos. Ou seja, ter a tônica em uma sílaba e a longa noutra. Kundalini, Parvati, Lakshmi. Kundalini é uma energia física. Opa! Isto é uma revelação? Por quê? nos livros que tratam do assunto é muito comum que eles digam que é uma energia espiritual. E se é uma energia espiritual nós não temos controle sobre isso. Nós não podemos instrumentar uma energia espiritual porque ela é subjetiva, então recaímos no misticismo. Se é uma coisa que não é física, que eu não posso instrumentar, então, quem sabe, rezando, a pessoa entra em uma área de mistério, mistério que é o pai do misticismo. Mas, na nossa linhagem, na linhagem Tantra Samkhya, que é o pré-clássico, é o mais antigo, Tantra Samkhya é quatro mil anos mais antigo que o yoga medieval. O yoga medieval é aquele que está sendo ensinado hoje no ocidente. Então, o mais antigo declara que Kundalini é uma energia física. Já resolvemos um problemão. Deixou de ser misterioso, deixou de ser místico. Se é uma energia física, está sujeito às leis da física. É só aplicar as leis da física e ver se funcionam. Se funcionarem, é física mesmo. Depois, o segundo elemento que você mencionou, uma energia física de natureza nervosa ou neurológica. Por quê? Para nós, tanto faz. Obviamente que nervosa e neurológica não é a mesma coisa, mas para nós, para a nossa definição, qualquer uma das duas serve. Por que natureza neurológica? Porque essa energia na área do corpo físico denso flui pelos neurônios, especialmente os da coluna vertebral. Então, flui pela medula espinhal. É uma energia que diz respeito primeiramente ao sistema nervoso, nervoso, na sequência ao sistema endócrino. Por isso, onde nós temos um plexo nervoso e uma glândula endócrina, ali temos um chakra. como é que os antigos sabiam disso se eles não faziam dissecação? Porque você poderia imaginar, ah, mas eles dissecaram, encontraram um plexo, encontraram uma glândula, disseram, ah, aqui tem um centro qualquer que regula o funcionamento do corpo e até mesmo da mente. Mas não, os antigos não faziam esse tipo de pesquisa e se fizessem tampouco iam enxergar, porque são coisas mais delicadas do que o quanto você encontraria se pegasse uma faca antiga e abrisse simplesmente o corpo de alguém. E de manifestação sexual. Ou seja, sempre que ocorre uma manifestação da libido, é a kundalini que está envolvida, quer dizer, é uma energia que se manifesta desta forma. Isto explica muita coisa. Por que que o ocidental, especialmente o ocidental cristão, o judeu e o islâmico, porque, na verdade, essas três religiões são uma só, né? Os princípios são os mesmos. Variam nas tradições que foram se desenvolvendo, mas é uma raiz só, é um Velho Testamento só. e é um sistema patriarcal. Então, só de você supor que isto aqui seja manifestação daquilo, então aquilo não é uma coisa boa. É algo de que você deva ter medo. Quando nós conseguimos fazer a sublimação dessa energia ela é levada a partir da base da coluna, a partir da região do períneo, essa energia é levada para cima até a cabeça, nós podemos, para o leigo, nós podemos dizer até o cérebro, na verdade, não é só isso, mas quando essa energia acende, ela acende através do sistema nervoso central. Então, é por isso. depois nós temos a aula gravada chamada Chakras e Kundalini. Temos de acesso gratuito pelo nosso site e temos um pouco maior como curso gravado em DVD. E temos isso também no livrinho chamado Chakras e Kundalini. E também temos como capítulo do tratado de yoga, que é um livrão mais robusto. Então, quem quiser saber mais e por que física e o que que eu faço para utilizar as leis da física, está tudo lá explicadíssimo. Hoje aqui nós queremos usar o tempo mais para tirar essas dúvidas daquilo que as pessoas ainda não assimilaram ou que tem a partir do estudo das leituras ainda tem alguma dúvida. Microfone. E no CD de treinamento de pronúncia do sânscrito tem uma faixa que tem uma explicação muito boa sobre Kundalini. Então, vamos também ouvir essa gravação que também está disponível para acesso gratuito no nosso site. Inclusive, eu queria que você divulgasse bastante que o nosso trabalho é anticomercial inexplicavelmente à primeira vista. Por que que nós cedemos tanta coisa sem cobrar? Por que que, se não me engano, 15 livros meus ou alguma coisa parecida com isso estão disponíveis para download gratuito no site? Podia estar vendendo esses livros. Por que que vários CDs da prática básica de relaxamento, de mentalização, de satyakra, de sânscrito estão disponíveis também para download gratuito no nosso site? E umas 100 aulas, mais ou menos, umas 100 aulas gravadas aqui, também estão disponíveis sem custo algum. Nós vivemos num mundo tão consumista e tão mercantilista que as pessoas não entendem como é possível nós termos uma estrutura como esta e ao mesmo tempo um desapego tão grande com relação a dinheiro. Hoje, almoçando com um outro senhor, um amigo meu que não é da rede, que é de fora, ele não conseguia entender. Eu explicava que nós não fazemos, não é franquia. Ah, então é licenciamento de marca? Não, não é licenciamento de marca. Mas eles pagam royalties? Não, ninguém paga royalties. Ninguém paga nada para o The Rose. Mas como é que funciona? como é possível que funcione? Pois é, é uma escola, é uma empresa, os cursos têm seus custos, mas os cursos são feitos pelas escolas e quem ministra são os vários instrutores nossos que estão em grau que autorize ministrar cursos. E nós temos também os nossos livros. Isso é feito de uma maneira que funciona serenamente, tranquilamente, que nos permite fazer um trabalho anticomercial, um trabalho não comercial e apesar disso todo mundo ganha muito bem. É uma profissão e é uma empresa, não é uma religião, não é nada espiritual. pessoal. Pronto, moçada, eu acho que é isto. Então, para os que estão em casa, nós terminamos agora. Para os que estão aqui, nós ainda vamos conversar uns minutinhos só para dar água na boca daqueles que não estão aqui conosco, que é para provocar, que é para você querer vir aqui, para você, mesmo morando noutra cidade, noutro país, que você se sinta instigado a vir aqui assistir as aulas ao vivo e em cores, porque nada substitui o contato direto. Suas, tchau. 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 Tchau.